E aí pessoal, tudo bem? Rafael Sire por aqui pra falar do Digão. Cria da base, moleque de xerém, ele mesmo pode parar no Vasco da Gama. São informações do site LanceNet, essa informação. E inclusive já está no netflu.com.br e também no nosso aplicativo. E a informação conta que o Vasco da Gama pensa no jogador pra próxima temporada de 2023. Ele que foi campeão lá do futebol tailandês, tá jogando lá ainda, pelo Fluminense fez quase 200 partidas. E também conquistou o Brasileirão de 2010 e do de 2012, né? E aí, como é que você vê? Vê com bons olhos? Vai ficar um pouco enciumado do Digão com a camisa do Vasco da Gama, caso concretizar dessa contratação lá pelo nosso rival? E a SAF, começou bem? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que é importante pra gente saber. Beleza pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações tricolores e até a próxima.